Dos índices no tempo, não é? Aqui é diferente. No tempo você vê uma coisa louca lá. Mas aí você quebrou tudo também? Sua rede continuou sendo aquela mudança que você faz? É, só que aqui não é eixo, esse eixo aqui não é temporal. Não, eu sei que esse eixo não é. É, mas calma. Esse eixo aí, de baixo, é feito? É a janela, é o tamanho da janela. É, o tamanho da janela. Existe um tamanho da janela característico, que faz com que a rede fique quase toda completa. Para todos os indivíduos. Pelo menos para aqueles que a gente olhou. O tamanho da janela que você chamou no VHC, aquele gráfico, aquela imagem que eu gostei. Rapidinho aqui, ó. É esse cinza aqui. É o tamanho que eu uso para a calcelação oral. E caminhando com ela é um tempo. Começar a relação do que? O final com o início? Vou mostrar... Eu estou aí mal, eu sou assim. Peraí, você não entendeu nada? Eu estou sério. Então, ótimo. Não, não é de novo, não. É que eu acho que... Eu estou do lado de novo. Quando você está... É a mesma coisa que a gente faz em qualquer sistema. Quando você junta tudo, você perde. Você perde em qualquer que seja a dignidade. Você vai fazer uma pena. Mas você tem que fazer tudo, mas você diz... Não, mas você tem que fazer tudo, ele é apresentado para a calcelação parcial. Ele não é como os outros métodos que foram apresentados. Mas você pega todo o registro da série, faz o teste de estatística de correlação e faz uma rede só. A nossa rede, ela é a função de diversas redes parciais. Pelo processo de piso e p-valor. Então, eu pego a coordenada temporal, faço um piso e p-valor, construo um gráfico. Modifico, jogo ela lateralmente, faço o deslize, piso e p-valor, outro gráfico. Vou fazendo isso, aproximadamente 14 mil vezes. Aí, pego todos esses gráficos e junto minha única representação com os pesos comparados para a quantidade de vezes que as arestas apareceram. Então, um gráfico, essa representação única, ela é o resultado de diversas representações parciais feitas pela metodologia do piso e p-valor. O que você... Não, a gente perde, com certeza. A gente não está analisando a dinâmica. Eu estou entendendo o que ele está falando e eu acho que ele tem uma relação a isso. Não, é isso, porque para não confundar, achar que a gente tem esse período de informação, a gente está pegando, de fato, só o resultado do registro todo, dos dois minutos. A ideia da metodologia era aproveitar o máximo possível essa janela temporal, ou seja, os gráficos construídos ao longo do tempo, da maior integração possível, contínua possível, conditação de um ponto. Então, a gente não está analisando cada gráfico parcial desse, a gente não está calculando os índices e analisando essa evolução. Isso é verdade. A gente está pegando a fazer isso, a gente vai fazer. Silvio, olha só, só um pouco. Eu tenho um monte de desbavio, mas isso não é nem um portaforte mais legal, entendeu? Isso é uma coisa que está aberta, pode ser super legal, mas pode ser uma besteira. Realmente. Pode ser algum ciclo normal, pode ser artefato do método, é uma coisa que a gente precisa ver com calma. Ou que na hora que você fez a superposição, somou, você tirou um pouquinho de diferença que tinha entre um sujeito e outro. É, não sei. Não sei. Agora, o que é curioso, inclusive em relação a essa sua pergunta, então foi o que a gente fez, olha, pegar esse valor daqui não tem muito significado para a gente, porque a rede é completa. Esse seria um valor característico da rede, mas a rede é completa, não tem uma estrutura topológica legal. Então, vamos tentar pegar a melhor rede possível, certo? Para ter a maior dinâmica, que é o que a gente está interessado, a microdinâmica, que tenha um resultado de ser característico. Então, inclusive, Pearson, se fala que corrompações de Pearson acima de 10 são significativas. Então, vamos pegar 10. Então, pegamos rede de 10, certo? 10 pontos. Então, o linear de baladação, 10 a menos 7, contanto, ficou encaladado ali. Foram 14.875 redes construídas. O tamanho da janela, 10 pontos, e o passo de 1 ponto, continuamente. Para mim, para bom. Com vocês, é isso, reais. Aí, quando a gente fez isso, né? O Pedro falou, tem alguma coisa errada. Ele chegou para ameaçar e falou, Garcia, tem alguma coisa errada aí. Está errado, isso agora não pode estar certo. Por quê? Está tudo muito parecido. O que é isso aqui? Essas aqui são as chamadas ordens de apresentação. Como era um teste que envolvia 3 emoções, então eles embaralharam a ordem, né? Olha, para a ordem 1, primeiro você vai ver emoções negativas, depois neutra, tal. Na segunda, você vai ver a primeira essa, para ver se a ordem fazia diferença. Aqui é o nome dos sujeitos. Sim, eles analisaram 2 grupos, pacientes com e sem fibromialgia. Certo? Então, todas as mulheres com e sem fibromialgia. não quer ajudar. Então, ah, para o meu Deus, mulheres. Sim, diga. Não, deixa eu ver. Então, aqui são as 3 emoções de cada uma. A primeira coisa que eu quero dizer é algo interessante, porque cada emoção tem uma rede muito semelhante da outra. Os padrões são muito parecidos. São coisas totalmente... Sua cabeça funciona totalmente diferente dentro daquele negócio. Eu te asseguro. E ainda assim você tem... Inclusive, eles conseguiram... O trabalho original deles, eles conseguem identificar, em termos de atividade, as emoções diferentes. Então, atividade é diferente, mas com relação, não é. Tem um padrão muito parecido. Não é tão diferente. Não é tão diferente. Obrigado, tia. Porque eu fico emocionado. E aí, meu irmão, tem alguma coisa errada. Você vê, ó. Todos os grupos de pacientes, olha essa criatura de mim. Não tem informação aqui. Né? Isso aqui é tipo a nossa... Porém, isso deve ser caolho. Isso aí. Então, reparei, mesmo padrão, mesmo padrão, mesmo padrão. Aí, olha, vamos fazer o seguinte. Para saber se realmente como é que essas coisas funcionam, na verdade, não foi nem essa rede que chamou a atenção. Foi um outro dado que é o seguinte. A gente calcula, então. Aí, agora, a gente pega a informação do tempo. Então, você tem cada rede no tempo. Você pega, identifica quem são os hubs. A pergunta era, existem áreas cerebrais que são mais importantes na correlação com os outros? Ou seja, existem hubs nas áreas cerebrais? Era essa? Hubs ou polos, né? Na atividade cerebral? Como foi que a gente fez isso? Cada fotografia da rede no tempo, você calcula quem é hub. Quem é um hub aqui? Eu. Quem é um hub aqui? Eu, eu, eu. Então, você tem cada área cerebral quando ela é hub e quando ela não é hub. Depois, você contabiliza cada área quantas vezes ela foi hub ao longo de todo o tempo. Para saber se tem uma área que foi hubs mais vezes do que as outras. Entendeu? Então, a gente monta um histograma de hubs. e aí que o bicho ficou alucinante. Isso aqui é a probabilidade de que um eletrodo seja hub ao longo do tempo. Os diferentes eletrodos para uma pessoa para outra pessoa. O que é que vocês veem aí? são muito parecidos nos padrões, né? Para diferentes emoções. E eles são muito parecidos. Foi aí que o Pedro Jair falou isso. Está errado. Está errado. Vamos ver que diabo está sendo. Está errado. Não é possível que seja tão parecido assim. Partindo dos estudos iniciais que é diferente. É diferente. A atividade é diferente para as três emoções. Se a atividade é diferente como é que pode as correlações serem muito parecidas? Tudo bem. Então vamos criar uns hipóteses para tentar quebrar isso para saber se isso de fato é. o que é que é? Claro. Aquele paciente 10, 2, 1. Deixa eu... Qual jeito? Paciente 10? Não, está aqui. A atividade é até 1. Estava aqui, né? Mas o outro... O terceiro... Se você entrar na BIMI é feito alguma... Você está lá ou está também? É feito algum questionário? Uma pessoa antes dela entrar? Não. Depois. Você está... Não, assim, só ele sabe porque está no grupo de fibromial. Não, mas ele não faz ninguém. O cara chega entra na... Põe o eletrônico na cabeça dele entra lá senta e depois quando ele sai que ele responde questionário. Só depois. Por quê? Porque é que... Vocês estão interessados na diferença de emoções. Mas desde a primeira vez que você teve a apresentar eu acho muito mais interessante e diferente do professor. Se você falasse em paciente 2 ele é claramente diferente do professor. Eu não estaria nem olhando para as emoções. Não, não. Mas esse teste é... Esse teste é... Não é decorado. Não é... Não se titula a hora. Você tem que... Toma a razão. Ou seja, no início nós estávamos interessados em se ver diferente de emoção. A emoção deve ser diferente. Vamos caracterizar a emoção. A emoção é um cara estava com dor que ele está ali. E eu estava muito agitado. E óbvio que a mim é diferente dos outros. está me ligando, né? Não está relacionado com isso. Porque a representação do Michael não está relacionado com isso. Não está relacionado com isso. É. Então o cara só... Não, não é. Não, não é. Exato. Foi. E que não é... Exatamente isso. Que foi o que a gente percebeu. Parece que existe um padrão de atividade cerebral que é único do caso. A assinatura cerebral. que depende do contexto. Mas... Epa! Era difícil falar isso. Por quê? Porque a gente só tinha três contextos iguaizinhos. Muito parecidos. O cara sentado lá. Então foi o que a gente fez. Criamos três hipóteses para tentar ver se isso era realmente a assinatura cerebral. Primeiro. Pode ser um artefato do método. Certo? Segundo. Pode ser um artefato de montagem. Como eu montei na hora, como eles não tiravam e botavam de novo para diferentes emoções e ele continuava ali. O cara via as três sequências de filme. Podia ser que a montagem estava fazendo isso. E o terceiro poderia ser movimentos. O olho e tal. Aí pensamos um pouquinho mais e vimos... Porque o movimento gera muito artefato e era o que você falou com a filha. Pensando um pouquinho mais para que o cara consiga repetir o mesmo padrão ele tinha que ter um tique nervoso. Tique nervoso. Um dozinho lá e não era o caso. Então, adeus com o homem. Próximo. Vamos de baixo para cima. Até falta de montagem. Pô, e aí? A gente não tem EG aqui. Aí, pô. Abraão, estúdio aqui em Ciências da Saúde. A gente fez um acordo, os dois cometemos um projeto, os dois pediram o EG. Falou, vai ser o seguinte. Quem sair, a gente divide. Sai dele. Aí a gente falou, agora é a sua hora. então, a gente foi lá e pegamos os dados dele da seguinte forma. Pegamos uma criatura lá. Sem fibromergia. Hã? Sem fibromergia. Sem fibromergia. Muito importante. Passou no corredor, falou, entra aqui, pá. Provavelmente, o aluno disse, fecha os olhos e vamos medir um minuto de olho fechado. Certo? E aí, com esse dado, esperamos um mês, medimos de novo. Pum. Tiramos os eletrodos, limpamos a cabeça da lixinha, botamos de novo, medimos de novo. Um, três, dois, dois, então, não era artefato de montagem. Porque, e não era algo do tempo, que é mais curioso, ou seja, esperamos um mês e medimos. Então, parece que seria realmente uma assinatura da criatura. Foi a forma com que ela associou coisas do céu. Ixi, Maria, e quase que vai acabar? Hã? Tem que, vai ter a hora aqui agora? Tem que, uma possibilidade para cinco horas. Hum! Não, se quis ser reservado para cinco. Perdona, cinco? Não fui eu, não. essa reserva já era um time que o Roberto tinha feito nos meses passados. Se eu gostava, ficava até cedo. Ele mudou, o Roberto mudou o início e não jogou o final, pois, na reserva. Eu já estou assistindo isso. Você me dá mais 15 minutos? Não, 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 não dá um jeito. O Graça, 413, está ocupado? Hã? 413, a frente? Está ocupado? Não, 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 vai acabar rápido. Pronto, já está acabado. Será que esses quer ficar no preso ou não? Pois é, fica acabado. já está acabado. Artefalto do método, o Pedro fez, e não colocou aqui. Mas eu vou estimular. O que era aterfalto do método? É olhar as redes embaralhadas, pegar as redes, embaralhar, e ver se o método dava a mesma coisa. A primeira coisa lá, o que é? Se você embaralha e pega o mesmo threshold, a rede é vazia, de fato a rede fica vazia, não tem nada, porque embaralhado o valor limite está baixo, então não tem nada. E se você pega, mesmo assim, um limite inferior para ver as redes, são totalmente diferentes. mas ainda assim, existem, mesmo embaralhado, alguns eletrosos têm uma correlação grande, mas a rede é totalmente diferente. Vou pegar a foto. A gente já imaginava isso, logo no começo a gente fez isso, só que não... Não, não, não. Ou seja, se você embaralha os dados e alinha o mesmo metodologia, o que você ali tem é uma distribuição de rams homogênea, com oscilações aleatórias. E a rede que você mostra é uma rede também homogênea, tem alguns pesos lá, mas é uma rede que não tem essa característica que as nossas redes têm. É uma rede bem mais homogênea. Então, entendeu? Se você embaralha os dados, você não tem a assinatura. Você não consegue assinar isso. Exato. Você não consegue a assinatura. a transição das sensações, é da rúbita? Você não consegue a assinatura. Você não consegue a assinatura. E, inclusive, os dados são separados, são bases de dados totalmente diferentes. A gente não pega contínuo, não. Pega emoção positiva, faz uma rede. Emoção neutra, e emoção negativa. Mas, no experimento, isso é... Ah, boa pergunta. É a rúbita. Boa pergunta. Não é assim, para, para, ele olha para a cruz, fica um minuto olhando para a cruz e conversa o outro. Mais ou menos. Consequências diferentes. Consequências diferentes. Cada pessoa, tanto começa com positivo, tanto começa com negativo, e assim vai. Mas, aqui, que nem sei, eu posso dizer só uma coisa. Você testava, testava com método. Sim. Teria testado, a questão de não rolaçar. Aí, você estaria testando, a testar com método. Interessante. Você testou, a possibilidade de testar com método. Isso é de comunhão. Não, isso é uma coisa que está legal. Isso daria mais um dos testes, inclusive, para essa hipótese. é interessante. Então, a gente pode fazer isso, pegar a série temporal dos índices e tentar ver. Isso interessa. E medir? Não, não dá, não. Não dá muito, não. Não, o programa é nessa. É. É só olhar. É, só olhar e fazer a gente. E aí, fizemos uma coisa mais bizarra ainda. Certo? Mais bizarra. Que é tudo bem que eu tenho aqui, olha, o Instagram, certo? de vários indivíduos. Vários, vários, vários. Foram quantos? Eu sempre esqueço. 42. 42. Cada um tem sua assinatura. Mas o que a teoria diz é que algumas áreas cerebrais são mais responsáveis do que outras no processo de orquestração cerebral. Especificamente, a área frontal, ele é a que mais manda na galera, entendeu? em princípio. Então, será que existe um padrão, mesmo com todas as assinaturas, será que existe um padrão que está por detrás disso? E aí, começando com uma psicóloga, do nada, ela fala, ah, fácil. Vocês avaliam a ocorrência de indivíduos que tem um ramo superior à média. O que é isso? Você pega aqueles histogramas todos lá e calcula a média para cada eletrodo, certo? Você tem a média de cada eletrodo. Digo, do quanto ele, da probabilidade de ser roubo para todas as 40 e tantas pessoas. E vê quantas pessoas ocorreram que aquele eletrodo foi acima da média mais de 2 milímetros padrões. Então, isso indica que esse eletrodo aqui, por exemplo, esse eletrodo aqui, que é o FCZ, para os controles, ocorreu em 10, 15 dos 40 indivíduos. Ou seja, em 15 dos 40 indivíduos, ao valor, teve um pico que foi acima da média mais de 2 milímetros padrões. São outliers. Então, é bastante significativo. O occipital em 50. Igual. Se você vai ver com fibromialgia, 30 no frontal e 30 lá no occipital. Então, mesmo com as assinaturas cerebrais, existem áreas que, o que se esperava? Só um detalhe, né? Que isso aqui fosse tudo zero. Se fosse uma distribuição normal, tudo bem definida, não apareceria ninguém aí. Porque ele não teria, ou teria, apenas, desculpe, isso é importante, inclusive, eu vou te avaliar. 2 milímetros padrões dá, quanto? 95%, né? Não, um desvio padrão dá 95%. 2 milímetros padrões você está longe da sua distribuição, né? A probabilidade de que você tenha uma coisa acima de 2 milímetros padrões é praticamente zero se a distribuição for normal. Então, isso de fato são outliers. Você quer que está tudo zero. E outra coisa interessante, frontal e occipital. Frontal e occipital. O occipital, por quê? O que a gente espera é que todo o apelo é um apelo visual. Então, envolve lá, você está assistindo coisas. Então, está lá, ativando o tritor. E o frontal, por isso, essa questão da infraestração. Certo? Eu acho que é uma forma de até dizer, ah, não, nosso método tem alguma informação biológica lá. E aí, o grande teste é saber, será que existe diferença na topologia das redes entre pessoas com insensos de biologia? Padrões, para a mão da cabeça ele tinha ainda mais, grau ponderado médio, modularidade, o coeficiente de aglomeração terão significativamente diferentes usando qualquer um dos três deles, testes estatísticos. Testes de na gênera, de Wittling, com o maior grau de número. Certo? Os três deles significativos. Parece ser que existe uma diferença na topologia da rede entre que o grupo de pessoas configura o biologia e isso aqui não é o biologia. É o que a gente precisa ainda estudar. Mesmo sendo redes tão diferentes ainda, se não existe algum padrão a gente não sabe qual é. E para acabar essa parte e a outra eu passo rapidinho a pena porque a outra é mais legal ainda. Parece que existe ou que não existe? Existe. Existe a diferença? Existe a diferença significativa. Fibromial. Entre as redes cerebrais de pessoas com fibromialgia e redes de pessoas sem fibromialgia. A partir dos índices da rede. Certo? A gente não sabe exatamente o que é nessas redes e precisa ainda olhar isso com calma mas existe diferença em princípios. Os três foram maiores para o de 24. Foram normalmente mas isso é uma coisa que precisa ver porque dependendo do teste isso tem importância maior ou menor. Mas o que a gente sabe que eles são diferentes. São testes não paramétricos porque não é discussão normal. E a coisa que Sander não gosta que é pegamos os pesos das redes agregadas e calculamos a distribuição. Por quê? Porque aí agora a gente retoma o que a gente esperava retomar o que Freud, Hebe e Pavlov tinham falado. Que é será que existe um padrão de associação comum ou seja uma média bem definida para a quantidade de vezes que determinada aresta é ativa se você pensar aqui o cérebro é aleatório eu queria fazer isso até com algumas pessoas assim bem interessante. Então você esperaria o que? Uma distribuição normal bem definida ou qualquer outra distribuição que tivesse média definida. Então o que a gente tem são essas coisas aqui e nós é mais vulgarmente que chamamos de leis de potência mas que precisa ser muito mais trabalhada mas que é muito parecido para as diferentes emoções que definitivamente as inclinações disso daqui são inclinações abaixo de 1 ou seja isso tem realmente cauda longa né isso prova isso definitivamente não tem nenhum momento bem definido isso é algo complicado então a gente propõe fizemos os dois vários e o gama está em torno de 1.5 desculpe é errado menor do que 1 isso aqui foi eu escrevendo na hora errada então e aí o que nós fazemos nós vimos que xiaus já tinha observado isso com aquele trabalho dele o gama dava em torno de 2 para o grau para o grau para a distribuição de graus então o que nós estamos propondo é tentar construir um modelo de conectividade viva de escala ou seja ou outra coisa que vocês exatamente veem aqui é tentar construir um modelo de forma que pesos maiores à medida que eu comece as associações essas associações sejam mais prováveis de ocorrerem e isso lembra o que é vocês? lembra Freud Hebe e Pavlo uma vez uma associação construída é muito mais provável que você retome ela para construir outras associações certo? como Freud falava por isso que nossa mãe está sempre no meio de todas as nossas associações porque ela foi a que primeiro mostrou a delícia do prazer Freud isso é então você acaba associando a mãe a mãe está sempre lá se você fizer terapia ela sempre aparece está sempre lá então a ideia é que esse modelo tentar construir um modelo coerente com a teoria de Hebe que possa explicar essas distribuições de graus é um pouco do caminho que a gente está tentando fazer agora tentar começar com a rede aleatória construindo e tal então tem um ditado espanhol que é assim vocês gostam de sopa? a cara diz não então toma 10 é uma coisa bem tudo bem tudo bem a gente fez tudo isso mas não acabou 5 minutos e 7 minutos menos do que isso nessa orquestra como diferenciar os maestros dos músicos quem manda para quem quem é o mestre e quem é o escravo dessa brincadeira e aí entra Rafael que propõe um método muito fofo que é um método de sincronização padrão isso o que é que ele faz de forma muito geral para a gente não perdendo tempo é ele constrói os três motifs ele separa o sinal em descidas vales subidas etc etc que foi a dissertação dele que a gente deve ter visto então ele transforma o sinal em microvolts em motifs então você tem lá os motifs uma sequência de motifs motifs 5 e tal e faz o matching desse motivo se eles casarem bonitinho é porque eles estão sincronizados só que o que é que ele faz ele verifica se o matching ocorre para o futuro ou ocorre para o passado certo e ele pega o matching que melhor se correlacionar então ele pode te dar uma ideia do qual quem veio primeiro e quem vem depois então o grafo passa a ser agora um dígrafo então agora vocês estão percebendo aqui ele fez as setinhas mas agora você tem setinhas aí ele construiu um outro software que ele agora você tem setas certo que é quem vai pra quem e aí ele faz as mesmas coisas ele compara com aqui é crissom jogo de setinhas quem é crissom e quem é motifs é muito parecido os dois métodos a diferença é que o motifs você tem setinhas agora você sabe não só quem vai pra quem mas sabe que é a origem você tem que ser tia assinatura volta a acontecer só que agora a assinatura é muito mais rica é uma assinatura que envolve entrada e saída então você pode agora fazer o histograma de rams separados e para vir para um as entradas e saídas também mantém a sua assinatura quem é saída sempre será saída quem é entrada sempre será entrada a mesma coisa que nós fazemos com os outliers dos indivíduos você percebe tanto na verdade que na saída os dois frontais estão lá em cima ele fez uma amostra menor ele fez só com dez indivíduos os dois frontais trazem a saída tão mal ou seja eles os frontais que antecedem os outros sinais e no caso da entrada frontal um dos frontais ainda está lá mas ainda tem muito ruído aqui porque são dez indivíduos apenas ele vai pegar muito mais para ver isso aí por um lado a assinatura única por outro um padrão geral espacial que é um pouco daquilo que a gente viu no começo certo? perspectivas para acabar a ideia de potência também ocorre aqui claro o método D igual então qual é o que a gente tem para fazer? a gente sim tem energia em coisas para fazer agora na verdade a gente está mais sentindo como ampliar o leque de possibilidades tem um pessoal lá em Granada que está interessado nessa rede e comparar ele com testes de personalidade ele acha que o QI pode envolver uma pessoa que tem uma atividade assim não sei PDH transtorno deve ter atenção e hiperatividade o pessoal lá do Instituto de Saúde de Ciência da Saúde está trabalhando um projeto muito legal está estudando transmissimulação transcraniana em essas redes dor crônica é um pouco da ideia do que o Lucas vai tentar fazer FRMI é um pouco do que essas duas criaturas vão tentar pegar dados de FRMI por aí pelo mundo afora essa não vai ser magnética funcional tentar replicar esse método agora 3D parece 3D parece 3D parece 3D 2D 3D 3D isso aí e uma coisa muito legal que eu estava pensando de outro problema a gente pode agora anunciar velocidade de associações porque a gente tem dinâmica temporal então qual é a velocidade quanto tempo com que as associações ocorrem e conceitos de TVG como jornada e outros índices aplicados a isso aí então tem um montão de coisa para fazer uma vez que a gente provou que de alguma forma isso está tratando alguma informação sobre o que realmente acontece na cabeça das criaturas isso pode ser algo importante para o conhecimento valeu desculpa aí a culpa é de vocês que é pra usar no fim do dia